Em meio à crise, a cooperativa de cafeicultores de Varginha divulga balanço positivo e anuncia ajuda no combate ao coronavírus para a cidade fornecendo máquinas e pulverizadores. O presidente da empresa, José Marcos Rafael Magalhães, enviou um vídeo para o Balanço no Campo. Olá amigos do Balanço no Campo, muito bom dia. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje vou contar um pouco das novidades da Minas Sul. Hoje, quero começar falando sobre os resultados de 2019, que mais uma vez superaram as expectativas e demonstraram a força do nosso produtor. A Minas Sul registrou novos recordes de faturamento e lucro em 2019. Com um crescimento de 29% no faturamento, aumento de 72% nas nossas exportações e um ganho de 37% nas nossas sobras. Agora representamos mais de 8 mil cooperados e, apesar dos desafios de 2019, como a crise do preço do café, foi um ano recorde para a nossa Minas Sul. E o resultado da nossa estratégia de levar café de qualidade do sul de Minas para o mundo mostrou que estamos no caminho certo. Agora, em 2020, vamos continuar com o nosso foco em inovação, tecnologia digital e presença no mercado externo. No início do ano, lançamos a nossa loja virtual, o e-commerce, e estamos bastante otimistas com essas novas opções que darão mais facilidade para os nossos cooperados. Nesse momento em que o mundo enfrenta a pandemia do coronavírus, estamos mantendo nossas operações de maneira segura, utilizando todas as ferramentas que temos. E é com muito orgulho que também anuncio a parceria com a Prefeitura de Varginha. A Minas Sul está patrocinando a ação de desinfecção dos pontos mais vulneráveis de contaminação da Covid-19 na nossa cidade. Estamos doando produtos que serão utilizados, disponibilizando tratores e pulverizadores para essa operação. É a Minas Sul reforçando o compromisso com a vida no combate ao coronavírus. Muito obrigado.